E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, nós somos de volta de vocês de modo carreira e vamos com tudo mano, porque agora eu cheguei, mas galera, eu desculpa aí, desculpa porque não deu tempo galera, eu tirar o dinheiro infinito, não deu tempo eu mudar a linguagem, não deu tempo eu fazer o que vocês pediram pra mim fazer velho, as contratações também não deram tempo, mas eu fiquei com alguns nomes na cabeça aqui e eu vou ver o que eu posso fazer com a gente aqui nesse episódio. Nossa liga, estamos na liga 1 né, que é a liga francesa, certo? É isso? Estamos em 11º colocado e o Bordeaux vai ser o nosso primeiro confronto aqui dessa nossa próxima série, certo? Transferências galera, eu não sei mano, o que a gente vai fazer aqui mano, vocês pediram tantos jogadores que eu não sei o que a gente vai contratar, pediram pra mim trazer, deixa eu ver quem, pediram pra mim trazer do Real Madrid parece, sei lá quem é que pediram pra mim trazer, é tanto nome que vocês falaram galera, acho que é do Real Madrid galera. Como a gente já tem o, nós temos o Asensio, temos, deixa eu ver o que mais, temos o Casemiro que vieram tudo do Real Madrid galera, agora os outros aqui eu não sei, eu não tô lembrando quem vocês pediram porque são tantos nomes que vocês falaram pra mim, mas eu vou tentar ver alguns aqui velho, pra poder a gente contratar, pra gente ir pro nosso time, vocês falaram pra me trazer o Fabregas, o Fabregas é muito caro, a gente tá com 44 milhões e o Fabregas vale 41 milhões. Galera, eu vou jogar só mais esse episódio galera, acho que, eu vou tentar dar uma olhada mesmo nas contratações que vocês querem pedir, ó, temos o Gabriel Jesus, hum, seria uma boa velho, trazer o Gabriel Jesus, um cara novinho né, tem também o que vocês pediram que é do Borussia Dortmund, que é o Dembele, né cara, todo mundo pede ele pra me trazer, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, ele tá aqui? O overall 81, muito bom o Dembele, velho, o Dembele, o Dembele, sei lá como é que eles pronunciam o nome dele, seria uma boa, tem um carinha velho, que o nome dele é, eu tenho que escrever porque eu não sei pronunciar o nome dele, acho que é isso aqui ó, é, eu acho que é assim que se pronuncia, deixa eu ver se vai achar, é isso aqui mesmo, o pessoal falou pra mim trazer ele, mas ele é muito caro velho, RH Gota, sei lá, ele é um jogador muito bom, tem um remate de cabeça, 83, velocidade de 86, aceleração 86, é um jogador muito rápido e ágil, hein, cara, pra defesa, eu acho que é isso, né, é, ele é muito caro velho, eu acho que é isso, é DC, DC ela joga lá, joga lá atrás, é isso? Eu nem sei se é isso mesmo, ahn, não, joga lá na frente cara, porque esse mod aqui é do antes ou não, tá meio coisado, muita gente falou pra mim valorizar o bosquilho, é vender ele, fazer uma graninha dele, eu não sei, apesar que a gente já tem muito meio campista, né, a gente poderia desfazer de alguns e trazer outros, mas acho que nesse episódio aqui galera, vamos ver se só jogar galera, apesar que a gente só tem só 3 semanas cara, a não ser que Se eu olhar aqui, pera aí galera, eu vou olhar aqui então, é, no meu outro celular aqui então, quem vocês falaram? Bom galera, antes de tudo vocês pediram pra me colocar o Subacite no lugar do Donnarumma, colocar o Donnarumma no titular, ele disse que por isso que eu levei aqueles 2 gols lá, foi por causa que eu não coloquei o Donnarumma, beleza, ele já tá de titular, velho, já tá de titular, muito bem, vocês pediram aqui pra mim, ó, fazer, contrata, Lipe investe o do Bosquilha, ele é um ótimo jogador, ó, o PH Produções, sendo o overall de 3 eu contrata ele, nesse mod parece muito bom no jogo, muito bom, vocês falaram pra mim tentar dar uma olhada aqui no Marcelo, lateral esquerdo, até o Hernandes também, deixa eu ver quem mais, o Carvajal do Real Madrid, vamos tentar dar uma olhada aqui então nos jogadores do Real Madrid galera, mano, foi muita coisa que vocês pediram galera, foi muita coisa, ó, o Carvajal, cadê o Carvajal? Carvajal tá aqui, é muito bom, mas o overall dele é muito, é, o preço galera, é o preço, velho, é o preço que não dá certo galera, deixa eu ver quem mais aqui, reformar o estádio, certo, contratar o Muni, o Rashford, vamos tentar dar uma olhada aqui no Rashford, até aqui, ó, Manchester United, tá aqui o Rashford, overall 79, custa 34 milhões, ó, vocês falaram aqui também, ó, é, atacantes leva o Rashford, Gabriel Jesus, o Firmino, o Firmino é da onde? O Firmino é do Liverpool, né, vamos dar uma olhada no Firmino aqui, hum, 28 milhões e 83, cara, seria uma boa, gente, pra poder fazer uma dupla conjunto com o Falcão Garcia, cara, temos também o Balotelli e o Paco Alcácer, vamos dar uma graninha pro Firmino aqui, cara, acho que eu gostei do Firmino, Firmino dá pra trazer, ó, tem o Douglas Costa, Morrata, o Ronda, deixa eu ver quem mais, cara, hum, cara, um jogador muito bom, é o Ascensa, a gente já tá com ele, então, já trouxe ele já, já tá todo aqui no nosso time já, certamente, deixa eu ver, o Vinícius Júnior, esse aqui mod aqui não tem brasileirão, muito felizmente, ah, deixa eu ver o que mais, galera, eu gostei muito aqui desse, desse Firmino, cara, deixa eu ver, vamos ver se você vai pedir um aumento, será que você vai pedir? O cara vem, mano, ah, mano, eu não acredito não, ah, velho, eu não consigo entender não, quando a gente quer que o cara vem, o cara não vem, quando a gente vai testar pra ver, sabendo que o cara não vai vir, o cara vai lá e vem, cara, então a gente contratou o Firmino sem querer, e gastamos aí 22 e tanto de milhões, olha o Sturridge, a cara do Titiarei Fernandes, quem notou isso aí, velho, que é louco, rapaz, vamos lá, então, porque Cacilos do Porto, deixa eu ver quem mais, o Moses, o Fábregas, Renato Sanches também, Renato Sanches tá no bairro de Munique, né, vamos dar uma conferida nele lá, mano, a gente gastou uma grana à toa ali, cara, Renato Sanches, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, mano, olha, muito alto esse trem aqui, viu, Renato Sanches, overall, 878 e custa 14 milhões e 300, mas como eu falei pra vocês, galera, acho que a gente não vai fazer muitas contratações, não, eu vou analisar bem certo aqui, porque tá meio difícil, eu tô olhando aqui por outro celular, deixa eu ver quem mais aqui, salve pra todo mundo aí, certo, o que que eu vou olhar aqui, cara, mano, o que que eu vou olhar aqui, mano, o que que eu vou olhar, é, ó, aqui, ó, Ei, Lipe, traz o RH Gota, esse carinha que eu tô falando pra vocês, nome do jogador, RH Gota, é o que eu acabei de olhar pra vocês aqui, é esse aqui, mas o meu, meu, meu jogo aqui, cara, ele é muito caro, se você tá pedindo ele, então eu vou trazer, só que na próxima série eu vou trazer, no próximo episódio, porque nesse aqui tá meio difícil de eu trazer, velho, tá, Ei, Lipe, traz o Neymar do PSG, mano, eu vou só dar uma olhadinha por quanto tá o Neymar aqui, só pra gente, não, só pra gente dar uma olhadinha, não vamos criar expectativa, não, tá aqui o Neymar, 105 bilhões, cara, mano, eu vou ter que vender meu elenco todinho só pra ter o Neymar, cara, é complicado, velho, então, galera, vamos lá, então, jogar logo esse jogo, cara, pra depois eu vou dar uma conferida certinha pra vocês, aí eu vou olhar, o que que, de fato, a gente vai fazer aí nessa nossa série, bom, como a gente já trouxe de cara aqui já o Firmino, já vamos colocar aí o nosso time, vamos testar já o Firmino pra jogar, nossa, o Firmino não é atacante, cara, ele é meia, o que que eu vou fazer, velho, Firmino overall 83 eu vou colocar no lugar de quem? Vou colocar no lugar do João Moutinho, e eu vou trocar o Casemiro no meio, porque vocês falaram que ele joga no meio, ele é um triancinho, beleza, então, no nosso restante aqui, o Asensio, eu vou colocar já aqui no lugar do Bosquira, esse cara aqui eu vou colocar no lugar do Jorge, e muitos outros, João Moutinho, já fica no reserva ali, o Subacite deixa aqui normal, é, eu vou vender esses goleiros, galera, eu vou vender os goleiros, velho, eu acho que é isso que eu vou fazer, ó, temos quantos goleiros? 4 goleiros, vamos deixar só o Benagro e o Dom Aruma, e vamos vender o Subacite e o Desantes, eu acho que é isso que vocês pediram pra mim fazer, né, então, vamos fazer isso, então, vamos aqui, então, chegar aqui no Subacite, coloquei ele na lista de transferência, então, é, lista de transferência, eu não sei se é o Subacite que é pra vender, ou é, eu não sei se é o Desantes, ou é o Benagro, porque o Benagro e o Desantes são os piorzinhos, eu acho que eu não vou vender o Subacite não, galera, acho que eu me equivoquei aqui, não, vamos vender o Subacite não, vamos vender o Benagro e o Desantes, eu acho que é isso, e quem mais que a gente vai vender? Temos muito meio de campos, esse Tilemar, ah, sei lá como é que é esse cara aqui, o Lemar também tá no, tá aí, temos que renovar com, vou vender o Dirar, cara, vou vender o Dirar, vou vender o Dirar aqui, ó, vou deixar essa transferência, porque o overall dele é muito baixo, deixa eu ver o que mais a gente vai vender, cara, a gente tem que fazer uma grana aqui pra gente tentar trazer alguém aqui logo, cara, Ascenso não, ah, temos esse Bosquilha, o Bosquilha, eu não sei, né, o overall dele é muito baixo, cara, é, já temos, já, já temos quem, já temos quem, já temos quem, acho que é só assim mesmo, cara, porque temos o Ascenso ali, dá pra melhorar muito o Ascenso, já vou renovar aqui a contratação, já vou renovar o contrato aqui já do Falcão Garcia pra não ir embora, né, cara, temos que ficar de olho, né, o Falcão Garcia não pode ir embora, não, ele não pode ir embora, nem ele e nem quem, nem ele e nem o Jorge, o Jorge também não pode ir embora, não, o Jorge é muito bonzinho, vamos valorizar o Jorge aí, pra depois se a gente quiser contratar tudo, a gente contrata e manda o Jorge embora, certo? Os outros aqui, o Hug, vamos renovar o contrato dele também, eu tenho que ter cuidado, né, velho, pra esses caras não poderem ir embora, né, velho, porque teve uma série mesmo que eu fiz e eu não renovei o contrato, os caras pegou e foram embora, o Neymar, vamos deixar aqui já, ou bora fazer dinheiro nele? Vamos fazer dinheiro no cara, beleza, então, vamos pra nossa próxima partida agora, deixa eu ver se ali se, é, é, os controles, os controles não, tá no alto, dois minutos certinho, então bora lá, então, presta a nossa próxima partida, vamos jogar só um jogo hoje, galera, por conta que eu tô sem tempo direito, vamos lá, então, pra essa nossa próxima partida contra o Bordeaux pela Liga Francesa, certamente, vamos lá, hein, vamos, vamos olhar o PSG como é que ele vai sair com o Neymar lá no elenco, né, então, sem mais delongas, vamos pra... Bom, dentro da casa do Bordeaux aí, né, o ex-time aí do Denilson, né, o Denilson que já jogou no Bordeaux e Alves, muito bacana, então, contra o time do Mónaco, o nosso time, né, sobre o comando do Mr. Leap, torcida tá aí cheia, casa lotada, vai pro primeiro confronto pela Liga, pela Liga Francesa, né, cara, já ia falar Liga dos Campeões, cara, mas a gente também tá na competição também, é muito bom, então, vamos lá, então, tá nosso time muito bom, olha que, olha que uniforme, cara, meio que o uniforme meu tá desatualizado, eu vou atualizar, galera, vocês falaram aí, Lipe, atualiza o uniforme, tá super desatualizado, eu vou atualizar, tá, o time deles tem o Mennes, que é muito bom, deixa eu ver o que mais, eu não conheço, tem o Carrasco no gol, mas não é aquele do Atlético de Madrid, e o nosso time, Kodanaruma, Firmino, Casemiro, Coutinho, Falcão, Girard, e muitos outros jogadores, que time é esse, o Firmino é pra tá jogando lá na frente, mas eu vou depois, eu vou substituir, a Pinto Juizão tá valendo, e vambora pra esse nosso primeiro confronto pela Liga Francesa, olha aí, chegando, o time deles, vem na frente, bugou nosso zagueiro, que que é isso, goleirão nosso fez a bela defesa do Naruma, e vai pro escanteio aí, da cobrança, cobrou no primeiro pau ali no meio, de novo, que que é isso, que pancada, sem reação, o time do Mônaco leva o primeiro gol com poucos minutos de jogo, eu nem vi a bola entrando não, rapaz, que pancada, e que cabeçada ali, o Donnaruma caiu sentado, olha isso, rapaz, não deu tempo pra nada, olha isso, que cabeçada, velho, nosso zagueiro falhou, mano, nosso zagueiro vai andando pra frente, o número do caminho é o número 3 aí, cara, o Donnaruma caiu sentado, e não deu tempo pra mais nada, e o time do Bordeauxx abre o placar com 6 minutos de jogo, tô lã-lã, velho, tô lã-lã, que isso, rapaz, um jogo muito rápido, eu tava aqui narrando, o jogo mal começou, e a gente já perde já um, a gente já perde já um, sei lá, cara, a chance de mostrar que nós viemos pra ganhar, ó o Mênis, dominou, devolveu atrás, um pouco, vem chegando, subindo sozinho, e o zagueiro tá todo mundo dormindo, o que que tá acontecendo com o time do Mônaco? Olha o contra-ataque agora, Mbappé, querendo alguém, não tem ninguém, preferiu ali o toque com o Firmino, olha o meu campista, joga lá na frente, consigo ganhar, na frente, pode chegar, vai pintar o cruzamento, tem uma paradinha na frente, quem vem chegando ninguém, mas olha aí o time, repõe a bola o time do Bordeauxx, vai batendo o contra-ataque com o Mênis, tô lã-lã, prefiro no meio, vem chegando, olha a subida de passe com o Diabatê lá em cima, de novo bugou o zagueiro, vem chegando em cima, conseguiu recuperar o zagueiro na frente, o time no meio, conseguiu ganhar com o Dirac, querendo alguém, não tem ninguém na passagem, preferiu com o Falcão lá em cima, é só o Falcão e o zagueiro, vem chegando o Falcão, deu o drible, perdeu a bola, subiu de novo, aí, tentou o toque no meio, no fundo, vem chegando, olha aí o goleiro, defendeu a bola, nossa, que que é isso? E o zagueiro acaba tirando ali essa bola, que pra poder evitar um cruzamento do time do Mônaco, Firmino, a cobrança, cabelo no cinto e muda a numeração, chegou no fundo de cabeça, o zagueiro não consegue, fala aí, conseguiu achar, bela bola pro Firmino, vai pintar o cruzamento de novo, na cabeça, não, o goleiro saiu mal de novo, vem tentando, olha a sobra de novo, explodiu, mais uma vez, olha aí de novo, o que que é isso, time do Mônaco? Ataque muito mal e apinta o juizão já, fim de papo nesse primeiro tempo, então tá aí descanso, cara, o que que tá acontecendo com o nosso time, velho, tá, o técnico do time do Bordeaux, gestão do nosso time, vamos ver aqui o Casemiro, o Coutinho, cara, o Coutinho vai ter que continuar aí, eu vou trocar, vou colocar o Firmino pra jogar no lugar do Dirar, é isso mesmo? É, vai ter que ser o único jeito, cara, e o Dirar eu vou tirar e colocar o Assis, o cara, vai ter o seu único jeito, cara, eu não sei o que tá acontecendo com o nosso time, tá, escuta o deficiante de bola nosso contra o 48 do Bordeaux, mano, que que é isso, mano? Tá, então, alterações, o Assis tá entrando, veio do Real Madrid, jogador destaque, muito bom demais, jogador, valeu a pena a contratação dele, vamos testar ele aqui agora, olha aí, vamos lá, então, tô com essa bola certinho, prefiro no meio, o juizão atrapalhou a jogada, o juizão atrapalhou a jogada, cara, o juizão, o juizão falou com a gente, o juizão falou com a gente, o Mendes na frente, Donnarumma, é só você, Donnarumma, é só você, Donnarumma! Ah, mais uma vez, cara, mais uma vez, cara, tá complicado, velho, tá difícil, cara, olha aí, o erro começou pelo juiz ali, cara, o juiz tava na frente, cara, e o Donnarumma errou, cara, errou, Donnarumma errou, cara, então tá aí, eles abrem o placar, cara, o placar não amplia pra 2x0, o Mendes é um jogador muito espetacular, muito bom, não veio andando, era pra ter feito a defesa ou chegar chutando, mas não, tá aí o Casemiro com a mesura de 3, tem que mudar a numeração, vou mudar ali, com certeza, prima, olha aí a chance, Falcão, vem chegando, arriscou o Falcão de fora, aí o goleirão do Bordeaux fez a bela defesa, tá aí, então a tração do último adversário, o Pogba tá entrando, caraca, os caras contrataram o Pogba, o que que é isso? Olha aí, Hug, cruzamento, preferiu, embaixo, no chão, olha a sobra de novo, o goleirão saiu mal, e tentando aí, e a gente vai perdendo por 2x0 contra o Bordeaux, cara, pior partida nossa aqui até agora, cara, perdemos muito feio mesmo, olha lá, periferiu, não deu impedimento não, deu nada não, ai, escou direto, Firmino, pegando esse belo chute, mas não acreditou, aí ele não ia dar certo, velho, ele acabou desperdiçando, passou por todo mundo, mas ele fez certo, cara, tá 89 já, o Juizão vai apitar, cara, derrota consecutiva mais uma vez pro nosso time, e as coisas tá complicando, olha aí, Mbappé, chegando, querendo alguém, fez a virada de jogo, não deu certo, Mbappé tentando, mas apita o Juizão, fim de papo nesse jogo, e a gente acaba perdendo mais uma vez aí, estreando com derrota na Liga Francesa para o Bordeaux de 2x0, eu não entendi muito bem o que eu quis fazer, eu não entendi muito bem o que eu quis dizer, o que eu quis fazer nesse jogo, mas, infelizmente, foi isso, o resultado aí foi favorável pro time do Bordeaux, perdemos pro 2x0, o time deles tá muito bom, tá muito mais retrosado do que o nosso, as estatísticas dos caras tão aí, o time dos caras foi muito bom mesmo, deixa eu dar uma olhada no time dos caras, é pra você ver, cara, cadê o time dos caras, cadê o time dos caras, estatísticas, tá aí, ó, Menes, é, o time dos caras foi muito bom do que o nosso, cara, foi muito bom mesmo, e honra e méritos para os caras aí, beleza, vamos dar sequência então à nossa série aqui, felizmente, cara, eu não sei porque que aconteceu com o nosso time, tem que ver o que tá acontecendo com o nosso time, então eu quero que vocês me ajudem aí a remontar esse time do Mônaco, que eu sei que vocês gostam pra... Pois é, galera, o resultado foi aquele lá então, pra vocês puderam ver, a gente perdeu por 2x0, certas estatísticas são essas aqui, vamos ver aqui na Liga Francesa em que posição a gente tá agora, galera, a gente tá em... em... Mano, a gente tá em 19º, cara, colocado, velho, complicou essa derrota nossa iniciarmos aí, o PSG já começou arrebentando, como vocês puderam ver, os últimos resultados tá aí, vamos ver o resultado do PSG, qual foi? O PSG meteu 4x0 no Nice, 3 gols do Neymar, o Neymar fez hat-trick iniciando a... Mano, não tem jeito, Christian Viac, mano, 4x0 o PSG meteu, cara, e eles são líderes aí então, eu tô vendo o único confronto que vai ser difícil, cara, vai ser mesmo o PSG nessa nossa temporada, certo? O FA Champions League, nós somos o grupo aí do Manchester United, o Barcelona, o Mônaco, o Copenhague, o grupo da morte o nosso vai ser praticamente, né? O nosso próximo negócio também é a Copa da França, que vamos estrear contra o Saint-Antoine, sei lá. Então, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixe bastante, vamos tentar passar de 500 likes aí, se a gente consegue 500 likes, se passar, eu gravo mais o próximo episódio. Então, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e...